Hoje nós começamos uma série especial produzida pela RIC TV Maringá e que você vai ver nos principais telejornais da RIC. Desafios da insegurança. São reportagens especiais em três episódios onde os repórteres Igor Kramer e Gustavo Duarte foram a fundo para entender quais são os desafios da segurança pública aqui na região. E de que maneira as autoridades podem diminuir essa sensação de insegurança que nós, que a população, vem sentindo? Hoje, infelizmente, essa é uma realidade que vem tirando o sono e o sossego de muita gente. Você vai ver agora a primeira reportagem da série Desafios da Insegurança. Olha aí. Maringá, noroeste do estado. A terceira melhor cidade em qualidade de vida no país. Já ocupou o primeiro lugar no ranking das melhores cidades do Brasil. É o município que mais se desenvolveu nos últimos anos. Já são quase 410 mil habitantes. Mas com o crescimento, vem junto os problemas que geram impactos em todos os segmentos. Na segurança pública não é diferente. De um lado, as forças de segurança, unindo tecnologia e inteligência. Do outro, a criminalidade. Ladrões audaciosos. Delitos cometidos em plena luz do dia. Uma luta diária e incessante. No meio está a sociedade que se sente impotente e clama por mais segurança. Então, como entender esse sentimento? É o que você vai ver agora na série Desafios da Insegurança. Com o crescimento populacional, é comum efeitos positivos e negativos em todos os setores do município. Em Maringá, o impacto na segurança pública vem preocupando a população. As câmeras espalhadas em vários pontos da cidade, em comércios, residências e vias públicas, acabam registrando diversos crimes. Madrugada do dia 8 de janeiro de 2023. Avenida Agastão Vidigal. Esta câmera de monitoramento registrou tudo. Na caminhonete, o homem usa uma chave-micha, abre a porta, pega os objetos que tem dentro e foge. Dia 4 de fevereiro. Agora, em um shopping de Maringá. O alvo, uma ótica e uma relojoaria. O casal entra no estabelecimento e sai com dezenas de relógios e óculos. Tentaram ainda arrombar o cofre. Um prejuízo milionário. Dia 8 de março. A vítima agora é uma enfermeira. Rua Campos Salles, Zona 7. A dupla caminha normalmente pela rua. Tudo já estava planejado. A vítima entra no carro. Um deles vai até a porta e anuncia o assalto. Os criminosos obrigam a mulher a descer e levam o veículo. Dia 29 de abril. Zona 2 de Maringá. Esta câmera registrou um roubo seguido de um sequestro. A vítima estava no carro que parou no semáforo. Ela é surpreendida por três criminosos. O trio entra no veículo e sequestra a mulher que é mantida em cárcere privado. Depois de horas, foi deixada em uma avenida da cidade. Já o veículo foi incendiado pelos bandidos. Quase um mês depois do crime, um dos suspeitos foi identificado e preso. A polícia civil chegou até ele pelo extrato bancário do cartão de crédito da vítima. Dia 17 de maio. Três criminosos foram flagrados. Na calada da noite, o trio invadiu a garagem de um condomínio, na Avenida Maitá. Os ladrões levaram bicicletas e uma moto. Dia 25 do mesmo mês. Também três suspeitos. A Avenida João Paulino Vieira Filho. Na hora certa, entram em cena. Um deles estica o braço até a caixa do portão eletrônico e consegue desligar o equipamento. O trio leva quatro bicicletas. Esses são só alguns dos furtos e roubos cometidos em Maringá. E não tem hora mais para bandido. Tanto à noite como de dia, eles estão agindo. Temos nossas dificuldades? Temos. Precisamos de mais policiais? Com certeza. Nós temos muitos crimes de ocasião aqui em Maringá. Crimes de ocasião são aqueles que o cidadão está circulando, percebe a possibilidade e comete. E esse crime a gente só combate ele como? Com a polícia na rua. Com o policiamento ostensivo. Aconteceu o crime, a polícia civil entra. Aí a gente vai identificar, vai qualificar, vai prender. A questão do furto é pela troca com droga. Infelizmente, o tráfico de drogas, assim como em outras cidades, assim como no mundo inteiro, ele está ligado em vários crimes. E aqui em Maringá não é diferente. As pessoas que estão em situação de rua, elas são mais suscetivas a serem atingidas pelo tráfico de drogas, pelo consumo de drogas. E acabam, por vezes, para manter o seu vício, cometendo furtos, roubos e outros crimes. Então, existe sim essa ligação das pessoas com essa sensação. E é um problema bastante complexo, que antes de ser um problema de segurança pública, também é um problema social e de saúde pública. Tem que ser visto de uma forma integral, todos buscando entender esse problema, para que se diminua o número dessas pessoas e elas tenham uma vida mais digna, enfim, sejam encaminhadas para uma vida mais, que seja mais condizente com a condição humana. Mesmo com a sequência de crimes que mostramos nesta reportagem, os números divulgados pela polícia mostram outra realidade. De acordo com a Polícia Militar do Paraná, houve um pequeno aumento no número de furto e tráfico de drogas em Maringá, e uma redução nos crimes de roubo. Em janeiro deste ano, foram registrados 764 crimes de furto. Em fevereiro, 752. Em março, 888. E em abril, 799 furtos. Em quatro meses, o total de 3.203 crimes. Em 2022, o total foi de 2.887. Ou seja, em quatro meses, houve um aumento de 316 crimes. Em relação aos crimes de roubo, nos quatro meses comparados a 2022, houve uma redução, 113 a menos. Em relação ao tráfico de drogas, em 2022, foram 177 registros. Neste ano, 132. 45 a menos, em quatro meses. Nós conseguirmos atender a essas ocorrências na medida das suas solicitações. As pessoas registrarem as ocorrências, né, para não haver uma demanda reprimida, é um desafio, porque muitas vezes as pessoas acreditam que não compensa, que não vale a pena notificar ou registrar essa ocorrência. Então, a gente sabe que existe um número, às vezes, até maior do que noticiado. E, através do Disque Denúncia, por exemplo, 181, as pessoas, elas podem contribuir, né, com informações que levem à autoria desses crimes, ou, de repente, à receptação desses objetos que são furtados, para que a gente possa dar uma resposta efetiva, né, com relação a isso. Mas, para as vítimas, não tem argumentos. A sensação é de impunidade. A gente tem um sonho ali, a gente tenta abrir, sabe, que não é fácil se você ser empresário hoje em dia. Daí você chega aqui, os caras pegam, quebram tudo ali, levam o que você conquistou, o que você tem que pagar, sabe. Tipo assim, porque ali é tudo os boletos, a gente tem mercadoria que, às vezes, não está nem paga, a gente tem que ir pagando, entendeu. Então, daí fica bem complicado, a gente fica aí nessa angústia, chegar em casa à noite, dor de cabeça, pensar como vai ser à noite, o pessoal olhando aí, é meio complicado, a segurança está difícil. A gente rala, 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 para a pessoa chegar aqui, destruir os bens da gente aí, a gente fica muito magoado, a gente se sente impotente, né, porque não tem o que fazer, cara, com esse povo. Eles entram, arrombam, faz uma bagunça e deixa o prejuízo aí para a gente, né. Se continuar desse jeito aí, dá uma vontade mesmo de parar aí, procurar outro ramo, mudar de ponto, estou bem desanimado. Fui no aniversário da semana retrasada, quebraram cinco vidros de carro e eles querem saber o que tem atrás do bagageiro. Praticamente nem estão roubando o toca-fita, eles querem notebook, eles querem alguma coisa diferente para revender. E se tivesse mais policiamento à noite na Avenida Brasil, ou aqui girando, porque quando a gente precisa de alguém da polícia, quando a gente liga para a polícia, elas têm que estar por perto, porque para pegar no fragrante, é muito difícil pegar no fragrante. Depois de 10, 15, 20 minutos, as pessoas já saíram e não encontram mais. Os crimes de furto e roubo vão além, financiam o tráfico de drogas local. Muitos delitos são cometidos diariamente, justamente para sustentar o vício das drogas. Hoje a gente percebe a maior parte dos furtos, né, são pequenos furtos, como eu estava falando, Maringá, numa cidade que tem grandes crimes, assaltos a joalherias ou assaltos a bancos, são crimes de arrombamento de comércio, arrombamento de veículo, né, são crimes de arrombamento de residência, a maior parte dos crimes, e aquelas pessoas levam coisas de uso comum ali, para vender, para trocar por qualquer coisa. Você vê que é um crime praticado por usuários de drogas. Um tabuleiro e suas peças. Todo jogo tem as suas regras. Na segurança pública, é garantir ao cidadão proteção, para que ele possa viver em tranquilidade. Só que na realidade, muitas vezes, não é bem assim. Vítimas da criminalidade que precisam recomeçar o jogo, muitas delas, uma, duas, até três vezes. E tudo isso é reflexo dos desafios da insegurança. Será que você está tendo aquele nó na garganta que eu estou? Aquela raiva que você consegue sentir do seu estômago, e ela vai, parece que, subindo. Essa sensação que você está em casa, é essa a sensação que eu estou tendo. Nos dá uma raiva, um ódio tão grande ver esses números, ver essas imagens, imagens que podem identificar facilmente que são os criminosos, ver o que diz o tenente coronel, comandante do 4º Batalhão, ver o que diz o delegado da Delegacia de Drogas, ver o que dizem as autoridades em relação a esses crimes, que, para as nossas leis, são crimes de menor potencial ofensivo, mas que trazem um prejuízo tão significativo para a nossa sociedade, que nós precisaremos mudar essas leis. E assim, fica sendo redundante o que eu falo sempre aqui, mas essa é a prova da realidade que estamos vivendo. O delegado disse, nós não temos roubo a banco, roubo a joalherias, crimes maiores. Não, a gente tem crimes pequenos, mas que trazem transtornos à nossa população, ao nosso comerciante. Um prejuízo imensurável. E esses números da primeira reportagem da série do Igor Kramer, já estão desatualizados. E em um minuto, pede para o Igor se posicionar, porque eu vi que hoje à tarde, ele já tem atualização desses números que nós mostramos aqui. E já mudou. E dá um minutinho.